Música Então pessoal, eu ia fazer Como eu tinha falado pra vocês Eu ia fazer com esta malha Eu ia fazer uma blusa Podrinha mesmo Com gola V Contudo, muitas meninas me pediram Pra mim fazer um cardigan Bem simples Então, a pedidos de vocês Vou fazer o cardigan A blusa gola V vai ficar aí pra uma outra oportunidade O cardigan é bem simples Eu estou usando o mesmo molde Que eu vou cortar aqui frente e costas A única diferença é que Costas é na dobra do tecido E a frente eu vou dobrar aqui Mas no molde Tem a marcação aqui pra saber Onde você precisa dobrar Pra cortar a frente Só posicionar aqui na dobra do tecido Corta uma vez Depois posiciono de novo e corto Não precisa ser na dobra do tecido A parte da frente E depois eu vou cortar as mangas Se você tiver prática É só cortar direto Se você não tiver prática Alfineta tudo isso daqui, tá bom? E depois eu vou cortar a frente E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto